Boa tarde, boa noite, aqueles que estão no horário de dia não, boa noite, aqueles que estão no horário de dia, boa tarde. Muito bem, essa semana, claro que é tomado de propósito, é sempre que fosse preparar um tema para nós outros, porque esses temas são principalmente para nós mesmos, os palestrantes, seria um tema evangélico. Inclusive, eu já havia até separado temas, impresso, aquele tema, as suas questões, etc. Mas aí, no decorrer dessa semana, aconteceram dois fatos em que eu falei, eu vou ter que mudar esse tema. Então, dessa vez, nós vamos pedir a permissão da espiritualidade. Nós vamos trabalhar de um assunto bastante dolorido, bastante espinhoso, mas que tão necessário nos dias de hoje. E para nós iniciarmos a nossa conversa, eu vou ler um trecho, depois eu falo de qual livro, para que nós possamos entender o quão importante é nós tratarmos desse assunto. Por quê? Porque acontecem coisas no mundo que nós nem imaginamos, nem passam pela nossa mente que algo assim está acontecendo, aconteceu ou que ainda irá acontecer. Então, é muito importante o nosso preparo no enfrentamento dessas questões que hoje estão abalando, e muito, toda uma sociedade. São questões primordiais, fundamentais, para que nós possamos encarar esses fatos, ou vivenciando-os, ou vivenciando-os, nós não estamos livres desses acontecimentos, ou auxiliando as pessoas que passaram por essa problemática, ou que estão passando, ou que irão passar. Porque nós ainda não estamos livres dessas exunções. Ainda levaremos um tempo, para que o bem se sobreponha completamente sobre o mal. Os réplos. Capítulo 1. O Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vagos profundos, a que as sombras presidiam, gargandas sinuosas e cavernas sinistras, no interior dos quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem afetiva, a vista torturada do grilhota, do grilheta, não distinguiria sequer o doce vum de um arboreto que testemunhasse suas obras de desesperação, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, ou que não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fluigem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar, pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por bombões ameaçadores, como se eternas tempestades fugissem em torno. E ao respirarem-no, os espíritos, ali ergastulados, sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas, mais do que a cinza e o cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano, habituadas gloriosas claridades do sol. Dá-lhe a celeste que diariamente abençoa a terra e as correntes vivificadoras dos ventos sabios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia ali, então, como não haverá jamais nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo, em seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero, e horror. Dir-se-ia a caverna pétrica do incompreensível, indescritível, a rigor até mesmo quando o espírito sofresse a penalidade de habitá-lo. O vale dos leprosos, lugar repensivo da antiga Jerusalém, de tantas e emocionantes tradições, e que no órgão terráqueo evoca o último grau da abjeção, da abjeção, e do sofrimento humano, seria consolador em estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Está nesse livro. Memórias de um suicida, de Ivone Arruda Pereira, que todos nós deveríamos ler. É uma obra que realmente teve muitos percalços para ser escrita e depois para ser editada. Ivone Arruda Pereira trouxe para nós aqui, na figura de Camilo Castelo Branco, ou ela coloca um de Ivone, todo o horror depois da morte pelos suicídios. Então, o que é que nós queremos, o que é que nós gostaríamos de deixar com essa mensagem inicial, porque toda a primeira parte desse livro, ela vai tratar realmente dos processos de dor após a morte pelo suicídio. Na segunda parte, ela vai trazer para nós, já sobre os auspícios da Maria Santíssima, que é essa mãe que cuida do vale dos reprosos e de todos os suicídios como mãe amorosa que é, e depois, na terceira parte, a preparação de todos esses espíritos que são relatados nessa obra para o seu retorno à vida terrena novamente. Então, é uma obra espetacular, nesse sentido, é que traz num primeiro momento, até uma certa repugnância, e ela relata que ela não poderia em momento nenhum descrever todos os novos que ali acontecem. Então, é que foram omitidos, porque a Livonia Pereira, ela foi preparada de uma forma especial para trazer para nós esses relatos, quando ela dormia, ela era levada a essas regiões, e interessante que só depois, no dia seguinte, que ela ia descrever. Num primeiro momento, até a Federação Espírita Presidente, não permitiu que fosse publicada a obra por um motivo, não havia ali o cunho, vamos dizer, o conteúdo espiritual de toda essa obra, e aí ela teve o apoio, nada mais, nada menos, do que Deontemis, que durante vinte anos a acompanhou nesse processo da escrita dessa obra, tanto é que ela não é psicografia, ela não é uma psicografia, essa obra. Então, imaginemos nós todo o tempo de preparação para que essa obra fosse entregue para nós. Tanto é que foi em maio de 1954, quando ela publica a mensagem de introdução dessa obra. Então, vale a pena ir junto a ela e também Paulo Espelho, porque se há dor, há o consolo. Então, nós estamos revisando essas duas obras para nós melhor entendermos. Talvez nós demoremos um pouquinho mais do tempo que nós temos. Então, eu trouxe alguns slides e nós vamos estudar juntos o que é essa campanha do Sul Cis. Muito bem. Não matarás. O quinto mandamento. Uma lei divina onde nós entendemos que não matarás, não só eu ao meu próximo ou não me matar. Ou não tirar a minha própria vida. Que nós vamos ver no decorrer dos slides, é o pior dos crimes que nós podemos cometer contra a divindade. Porque a vida foi nos dada como um dom o maior dos dons. A vida. Então, por que é que nós vamos abrir mão desse dom divino de uma forma que sofremos muito? Nem todos, claro, porque em todas as circunstâncias, gente, as atenuantes, nós estamos vendo aqui, é uma relata aqui, de casos graves de suicidas que realmente ficavam durante muitos, muitos anos no vale sinistro da dor e da morte. Onde o vale dos leprosos, ela faz a comparação, na época de Jesus, onde eram colocados, os leprosos, aliás, colocados, não, eles eram obrigados, eles tinham que viver nesses vales, ela relata que lá eles tinham a possibilidade de ver o amanhecer, de ver o acontecer, de sentir a brisa do campo, de sentir e ver as estrelas à noite, à lua. Nesse vale não tem isso, não tem nada disso, a não ser aquilo que ela descreve, muito bem. uma questão do livro O Consolador, ele diz assim, a 1.4.6, é fatal o instante da morte, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Olha só, então nós temos o nosso momento próprio, nós temos a nossa hora certa, não sabemos, pode ser daqui meia hora, pode ser daqui uma hora, pode ser daqui dois dias, uma semana, um ano, dez anos, quinze anos, nós não sabemos, mas nós temos o nosso momento. E, mais uma coisa, o suicídio, ele não é simplesmente você também tirar a sua própria vida, mas também causa o suicídio os nossos desequilíbrios, tanto na questão da alimentação, tanto na questão dos nossos pensamentos, em todas as outras situações que causam o nosso desequilíbrio e que apreviam a vida desse instrumento de manifestação de progresso. Então, se eu vou ao médico e o médico me dá a receitinha e eu vou a receitinha apenas pela metade, achando que eu estou certo, o que é que eu estou fazendo? Se eu vou no nutricionista e ela me faça uma receita que eu devo me alimentar de determinada forma, eu faço diferente, ou não faço, eu faço pela metade, eu estou me prejudicando também, porque afinal eles estão preparados para nos orientar e em diversas atividades comuns a nós outros, isso prejudica a minha saúde, tanto é que André Luiz no livro Nosso Bar ele foi considerado, ele era chamado lá pelos espíritos que o encontraram de suicida, 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 em função do que? Do beber socialmente, da bebida, do álcool, das drogas e tudo mais, então isso oculta esse processo porque nós temos óleo, dia, momento marcado, errado, Roberto? Está lá a nossa ficha, eu tentei ver a minha ficha lá, mas não consegui, não deixaram ver essa data, mas tem espíritos que sabem, sabiam, o meu livro dos Barçalun, era um dos espíritos que tinha tamanho e magnífico espiritual que ele sabia, dia, hora e mês, que ele ia desencarnar, ele desencarnou naquele dia, naquela hora e naquele mês, cumprindo totalmente a sua missão, 33 anos, 38, muito bem, sigamos, jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o juro oportuno, afinal, nós estamos aqui fazendo o que? Está falando, o quanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, vamos entender que esse cativeiro é a nossa sala de aula para o nosso aperfeiçoamento, hoje nós estamos lendo o Evangelho lá no Branca Mendoza e falamos exatamente sobre isso, é o nosso mundo, claro, ele está saindo desse prótese e expiações para a regeneração, mas ele é a nossa grande sala de aula nesse momento, e é aqui que nós estamos recebendo as lições necessárias comum a todos nós, a todos nós, se nós observarmos os fundos principais das nossas lições, nós vamos observar que são muito parecidos, bastante amplos, mas parecidos, não, então, é as lições que nós devemos aprender no atual estágio, na escola que nós nos encontramos, no livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico Xavier, ela relata que tem determinados mundos em que são ali há grupos que estudam muito sobre a matemática, sobre a ciência, sobre cálculos, preparando-se para quê? Para virem, em determinados mundos, onde há a necessidade dopreensar dessas lições. Então, vejam só, então nós estamos realmente no local, para nós, provas e expiações, ainda no cativeiro. Quem não gostaria de estar morando hoje num mundo muito melhor, muito mais avançado, espiritualmente falando, do que o nosso planeta Terra. Mas o nosso planeta Terra é limpo, olhem só, o entardecer, o amanhecer, a primavera, o verão, o outono, o inverno, o nosso convívio, o quanto nós aprendemos, o quanto eu aprendo com aqueles que falam das suas problemáticas, ou das suas alegrias, o quanto eu posso ajudar aqueles com os quais eu converso, com as minhas problemáticas, com as minhas alegrias. É uma imensa sala de aula, é um imenso educandário, onde todos nós estamos aprendendo, aprendendo. O suicídio, olha, o suicídio é igual o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena, quando preso de novo, é mais severamente tratado. As nossas leis não tratam dessa forma? Se eu sou prisioneiro, eu fujo da prisão e eu sou recapitulado, o que acontece com a minha pena? Normalmente ela aumenta. Ela vai aumentar porque eu cometi um outro delito. Eu cometi um outro crime. E muito pior se eu me evadir dessa prisão e realmente cometer outros crimes lá fora. Então, será acrescentada a minha dívida, a minha pena, mais alguns anos de aprisionamento. O mesmo se dá com suicida, que julga escapar das misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Mas, enfim, o que nós precisamos realmente é muito importante nesse momento, seja o prisioneiro que evadiu-se da cadeia, seja o homem que fugiu das suas responsabilidades terrena, é ajudá-los. Agora, ao final da tarde, estava lendo uma pequena reportagem, aqui em Tampo Grande, tem um rapaz que trabalha não sei se é trabalho no Rio Branco, vendendo meias. E ele está com uma tornozeleira eletrônica. E ele já se tornou conhecido na cidade. E ele dá os testemunhos, e ele fala com as pessoas, as pessoas perguntam como que é graças a Deus, eu não estou mais lá, eu estou tentando me recompor. Eu quero a presença do meu filho, que eu perdi durante esses anos que eu fiquei aprisionado. Então, vejam só, da mesma forma também, aquele que está no vale do suicida, ou no vale da dor e do sofrimento, ele também, apesar da tornozeleira, ou da marca, ele pode se recuperar, e vai se recuperar. Quando a gente vê toda a obra, nós vamos entender perfeitamente o mecanismo da bondade divina, dando novas oportunidades a esses espíritos que cometeram, muitas vezes, por pura ignorância, esse hábito tão supremo, e tão doloroso, porque não é só ele que sofre, justificado também que sofre, mas podemos, sim, atenuar orar, tudo isso, um simples ato de oração. Ivone A. Pereira, ela simplesmente, todos os dias, ela orava para esses espíritos. Ela sempre pegava os obituários, e verificava os casos de suicídios, porque eram os obituários, os jornais, e ela pegava o nome daquelas pessoas, e todos os dias fazia oração para aquelas pessoas. Então, ela foi realmente, adretamente, preparada para esse trabalho. Trabalho muito complexo, um trabalho muito difícil, mas que ela realizou depois de 30, 40 anos de intenso trabalho, fora as outras obras, ela tem mais 15 obras, eu acho, né, a Dona Helena, que nós temos todas elas em casa, mas eu não vi todas, as outras, nas celas do infinito, amor e ódio, a tragédia de Santa Maria, nas voragens do pecado, ressurreição e vida, dramas da obsessão, e tantas outras obras, 15, né, ela viveu 83 anos, ela desencarnou, ela nasceu em 1900, desencarnou em março de 1984, com 83 anos, um trabalho intenso, em todas as outras situações, ajudando, né, muito bem, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, de todos os desvios da vida humana, o suicídio talvez é o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, é isso, não vou me estender muito em cada ele, porque senão nós temos o pai, da negação absoluta da lei do amor e da suprema rebeldia à vontade de Deus, né, cuja justiça nunca se fez sentir, junto do homem, sem a luz da misericórdia, é o que ele mais tem para conosco, misericórdia, e há relatos e há dados e há informações que normalmente quando a pessoa no ato do suicídio, o seu processo de dor e sofrimento estava praticamente no fim, tá, são situações como essas que nos remete ao papel de quê? De ajudar, de auxiliar, quando nós ouvirmos, quando nós tivermos notícia e que nós pudermos ajudar diretamente ou indiretamente, passamos as nossas preces, passamos as nossas orações, né, porque nesse salho se faz essa, esse amenizar da dor e do sofrimento que passa, né, pela mente dessas criaturas. Considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma das prioridades globais da saúde pública, né, nós temos um suicídio a cada 30 segundos no mundo. A cada 30 segundos nós temos um suicídio. 24 mortes diárias no Brasil. No total de suicídios, 79,3% foram de homens. O número de casos cresceu 60% nos últimos 45 anos. então, tem todos esses dados, também tem muitos mais dados, talvez até mais atualizados, que reforçam o trabalho, não só nós, mas também, claro, que os nossos governantes, no atendimento, isso é uma tragédia muito grande, é algo que atinge e marca profundamente a sociedade. A nossa cidade de Campo Grande, ela tem um índice muito alto de suicídio, e nós estamos observando hoje, através das notícias, dos dados, das informações, das estatísticas, que principalmente jovens, muito jovens, estão cometendo suicídio. Agora, imaginemos nós, na minha ficha lá, eu consegui ver, eu consegui ver, que a minha carga, né, de fúdios vitais, vai até os noventa e nove anos, olha que coisa linda, né, vocês vão ter que me aguentar até lá, né, para poder pegar uma boa parte dessas, algo que não impurrou, né, então nós precisamos tomar determinados cuidados e ajudar, e nos cuidar, atenção a pessoas que tentaram, atenção às pessoas que tentaram o suicídio, assistência prestada a pessoas que tentaram o suicídio é uma estratégia fundamental na apresentação do suicídio, tá, e hoje nós temos os recursos espirituais, mas temos também os recursos da medicina, ajudando-nos muito, nessa questão, tá, porque nunca um deve estar separado do outro, tá, porque nem tudo é obsessão que leva ao suicídio, de forma nenhuma, nós vamos ver, tem outras causas, outras situações, então, falta da religião, de repente, fundamentado, né, nos preceitos crísticos, será que também não pode ser isso? As escolas onde nós estamos vendo ensino religioso, então, tudo tem que ser repensado, nada de crítica, nada de querer mudar o mundo nessas circunstâncias, mas, tudo isso, né, nós precisamos, nós precisamos dessa ligação com o Criador, nós nos afastamos, temos nos afastado cada vez mais, e principalmente os jovens, principalmente, que dificuldade, gente, quando nós vamos fazer o culto do Evangelho no nosso país, e em muitos lados, é trazer os jovens para a participação, tá, e, e vou dizer para vocês, se não fosse essa fundamentação religiosa, moral, provavelmente, muitos de nós não estaríamos do que hoje, fortalecidos por essa ligação de Deus, livros, os indivíduos que têm comércio suicídio, têm sempre alguma perturbação mental, olha só, falso, os comportamentos suicidas, têm sido associados à depressão, abuso de substâncias, esquizofrenia e outras perturbações mentais, além de comportamentos destrutivos e agressivos, no entanto, essa associação não deve ser sobreestimada, a proporção relativa dessas perturbações varia de lugar para lugar, e há casos em que nenhuma perturbação mental foi detectada, isso aqui já é uma fonte da Organização Mundial da Saúde, tá, então, veja só, então, é falso, tem outras, diversas outras situações que podem provocar a atitude e se tirar a própria vida, mitos, após uma pessoa tentar cometer suicídio uma vez, nunca voltará a tentar novamente, falso, na verdade, as tentativas de suicídio são um preditor, é um aviso crucial do suicídio, isso não é nenhum livro espírita, é a Organização Mundial da Saúde que está falando para nós, por isso que nós devemos estar atentos e fazer o que é possível, é possível que tiveram o nosso alcance para ajudar, onde, podemos trabalhar com benefício, alertando, orientando, nos canais de atendimento, onde se fazem as ligações, pedindo socorro, no SOS, suicídio, hoje nós temos um número, que é um número nacional, 189, 181, 188, 188, então, você vê só, então, há sim, claramente, estamos vendo o discurso, também, dos nossos governantes, nesse sentido, de grupos religiosos, não importando a determinação, religiosa, atuando, também, porque, realmente, é algo, muito, é doido, e doido, os indivíduos suicidas, querem mesmo morrer, ou estão decididos a matar-se? Falso, a maioria das pessoas, que se sentem suicidas, partilham seus pensamentos, com, pelo menos, uma ou outra pessoa, ou ligam para uma linha de telefone, de inteligência, ou para um médico, o que constitui, prova, de ano e falência, e não de empenhamento, em se matar. Realização mundial da saúde. Devemos estar atentos, fazer o que é possível, se não houver, essa possibilidade, aí, então, nós vamos partir, para o outro lado, auxiliando, dando o espírito, que foi, como aqueles, que ficam, através, as casas espíritas, especialmente, nos atendimentos fraternos, e, é importante, nós sabermos, desses dados, dessas informações, porque, nós podemos, nos encontrar, frente a frente, com essas situações. Suicídios, ocorrem sem aviso, falam, muitos indebidos suicidas, se comunicam, algum tipo de mensagem, verbal ou comportamental, sobre as suas, ideações, da intenção, e se fazerem, o mal. As pessoas, que falam, sobre o suicídio, não farão, mal a si próprio, pois, querem, apenas, chamar a atenção, falso, devemos, formar, todas as, precauções, necessárias, sempre, confrontando, com o indivíduo, que fale, de intenção, intenção, ou, em um plano, suicida. Todas as, ameaças, e se fazer mal, devem, ser levadas, muito a sério. Então, mais uma vez, reforça, o nosso papo, nesse sentido. Muitas vezes, nós podemos ajudar, claro, mas, muitas vezes, nós também não conseguimos, impedir. Mas, isso também, não pode nos deixar, com a culpa, corroendo o nosso coração. Aconteceu o fato, seja ele o suicídio, seja ele qualquer outro fato grave, o que nós devemos fazer, é, recomeçar, é, reconciliar, em todas as situações. Nas questões, por exemplo, vamos mudar de assunto, do aborto, o que uma mulher, ou um homem, indiretamente, né, induzindo a criatura ao aborto, o que ele pode fazer, para melhorar aquele quadro, aquele crime cometido também, porque o aborto, né, é um crime, também terrível. Cuidar das crianças. Cuidar das crianças. Tem uma mensagenzinha, que circula na, na internet, chamou um homem, a Mahatma Gandhi, acho que foi a Mahatma Gandhi, o apelido, Mahatma Gandhi, e ele, contou toda a sua dor, com relação, a perda de um filho, que foi assassinado, pelos afegãos. O que ele respondeu? Ele falou, vai lá, o filho dele, tinha cinco anos, falou, o que você deve fazer, adote um filho, né, um órfão afegão, e cuide como fossem os seus filhos. Como nós entenderíamos isso? Quanto difícil seria, né, fazer e tomar uma atitude dessa? Quanto difícil, mas foi o que ele orientou. O que nós podemos fazer? Para ajudar, se isso ocorreu na nossa vida, por algumas vezes, ajudar o nosso próximo. é quando nós, então, nos ajudaremos, e ajudaremos, aquele que partiu, mesmo de forma tão abrupta. É isso que nós devemos fazer. Aí vem aquela faixa, né, luminosa, estendida pela espiritualidade, que diz que, fora da caridade, não existe salvação. E o que é a caridade? para aqueles que partiram, é nós, trabalharmos, intensamente, em benefício do nosso próximo, e muitas vezes, esse nosso próximo, é aquele que cometeu o crime, contra um filho nosso, um parente nosso, um amigo nosso. Nós temos muitos casos desses, que acontecem, que acontecem, a melhor da causa da crise, significa que o risco passou, falso. Na verdade, um dos períodos mais perigosos, é imediatamente, depois da crise, ou quando a pessoa está no hospital, na sequência de uma tentativa. A semana que se segue, a alta do hospital, é um período, durante o qual a pessoa, está particularmente, fragilizada, e impedida, sem fazer mal. informações, tá? Então, o comportamento do Chircita, normalmente, né, quando ele nos comunica, de um jeito, de outro, de uma forma, de outro, é um período, de dor, é um período de ajuda. É um período de dor, é um período de ajuda. E nós devemos acudir. Uma vez eu contei uma historinha aqui, tá? Muito curtinha, dizia o seguinte, trabalhador espírita, trabalhador espírita, tinha acabado de chegar, de um trabalho essencial. está num dos livrinhos, é... Bem Aventurados e Simples. Um livro bem simples também. E ele, chegando no trabalho, assistencial, da casa espírita, ele subiu as escadarias, do seu prédio, e ele viu a porta, entreaberta, de uma pessoa conhecida, né, e veio naquele instante, parar, né, e adentrar. Mas não. Ele disse, hoje, que eu pensava, a vez de chegar do trabalho assistencial, que subiu para o seu apartamento, e deitou-se e durmiu. Quando ele acordou, ele ouviu, né, o alarme, as sirene de ambulâncias, bem próximo à sua casa. Quando ele foi observar, era aquela pessoa daquele apartamento, que tinha se suicidado. Então, são situações, histórias que simbolizam, né, a nossa atenção, para com essas situações. As características importantes, é a unicodência, a impossibilidade, né, a rigidez, do tudo ou nada. As frases de alerta, olha, isso é muito importante para nós, muito importante. Eu preferiria, eu preferiria estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor, eu não peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. lê-lo em Deus. Os outros não serão mais felizes sem mim. Ficarão muito mais, muito esquecidos assim. Sem falar das outras frases, de tudo mais, do nosso tempo, do nosso escritório. E aí, nós, ele finaliza esses slides, colocando os 4D. Não é 4G, não é 4D. 4G, né? Olha só. Desesperança. Atenção. Quando surgir ao nosso redor, a desesperança de alguém nos procurando, ou em nós mesmos. Nós mesmos. Vamos ligar o nosso alerta. quando observarmos o desamparo, quando observarmos o desespero, e quando observarmos a depressão. Depressão. Então, todas essas situações, esses 4G, servem para nós como alerta nesses momentos para o nosso e para o nosso próximo. e aí, ele finaliza, nesse momento, não ao seu fim, de forma nenhuma. Então, o nosso trabalho, como aprendizes, de sermos cristãos, é justamente trabalhar em benefício de todos aqueles que nos procurarem em busca de auxílio. mesmo que venham de longe, distantes. E para finalizar, só para a gente finalizar, e um dos motivos que fez com que eu mudasse o tema, foi que, esses dias, também, um dos, né, mas teve outros. No domingo, eu abri o computador para começar a preparar com as mensagens que eu faço postagem diariamente num grupo Fonte de Luz de Reflexão e tinha uma mensagem no WhatsApp. E eu vi que o BBB não era daqui. E aí, a senhora se identificou, vou falar o nome dela, porque é uma pessoa, é um nome muito bonito, que eu achei, Esmeralda. E ela, pedindo ajuda, pedindo ajuda, para um filho que estava envolvido na droga de São. Eu falei, como que eu vou ajudar? E ela falou que ela já havia morado aqui em Tampo Grande e que foi uma outra pessoa, que também é desse grupo, que indicou e deu o meu telefone. Então, nós conversamos pelo WhatsApp e falei, como que eu posso ajudar? Falei, como que eu posso fazer? Falei, olha, você me passa o nome do rapaz, você me passa o teu nome e eu vou colocar no nosso livro de vidações. Aí, eu perguntei, onde você mora? Eu moro no Guarujá. De quem que eu lembrei? que eu lembrei do Décio. Na hora, na hora, veio a missão do Décio. O Décio morou em Santos. O Décio conhece. Ele frequentou um dos fundadores do Centro Espírita, né, Santos. Eu falei, agora, falar com o Décio, né, eu falei, não, eu vou ligar para ele, apesar de ser de mim, né, eu liguei para o Décio e me atendeu prontamente, expliquei, ele passou o nome do Centro Espírita, ele me passou o endereço do Centro Espírita e ele passou o nome dos dois médicos que poderiam atender ela no Centro Espírita lá em Santos. É Guarujá e Santos, é só atravessar, né, aquele trechinho, aquele canal, né, então, vejam só, isso é o quê? Intuição, ajuda da espiritualidade, como que uma pessoa, no barco, do Guarujá, né, talvez saiba alguma coisa do nosso pequeno trabalho que realizamos aqui, pudermos ajudar. Então, todas essas circunstâncias, todas essas situações, servem para nós como alerta, os jovenzinhos, ajudando, são os jovenzinhos, seus amigos, quando ouvirem falar, avisa a mãe, avisa o pai, e aí, poderá haver o auxílio, no sentido de evitar um mal maior. E assim, gente, finalizando, nós agradecemos, eu sei que o tema, ele é espinhoso, mas é necessário, é importante, e que nós possamos contar sempre, com a ajuda da espiritualidade amiga, mas principalmente do nosso Mestre Jesus, e principalmente da nossa Mãe Maria Santíssima, que acorde todos esses, que por vias tortuosas, chegaram à espiritualidade, de forma tão dolorida, mas é sob a sua égide, que conta-nos a história, mesmo a obra, o Hospital Maria de Nazaré, que acorde e agudiu todos esses nossos personagens, no auxílio, a sua regeneração, para futuras reencarnações, na quitação dos seus pernos, frente à vida, a dávida divina, que Deus nos concede, para o nosso progresso, para construir entre nós, o amor, o amor incondicional, obrigado, e uma boa noite a todos.